é isso aí pessoal vamos lá mostrar a traca aqui para vocês agora já foi feito toda a descontaminação olha esse cap como ficou zero 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 vou mostrar um antes aqui depois para vocês verem tá aí ó 100% a traca é por baixo agora a gente vai mostrar todos os detalhes dela aí você fez todo o detalhamento aqui do chassi a gente vai mostrando passo a passo aí para vocês em da traca é isso aí como que vamos e aí e aí e aí